O projeto Viajando nas Asas da Cultura visa incentivar o hábito da leitura e proporcionar momentos de lazer para a família neste período de férias. É trazer os jovens e as crianças de biblioteca agora nas férias, já que eles têm uma disponibilidade. Porque quando nós fazemos as contações, às vezes eles estão no período letivo e eles não têm essa disponibilidade. Às vezes os pais programam as férias no mesmo momento para ficar com as crianças e com os filhos. Então eles têm essa janela do tempo para poder estar vindo com eles e aproveitar para poder emergir nesse mundo da cultura. Até aproveitar para fazer o convite para a comunidade, porque as nossas atividades são abertas à comunidade, elas não exigem inscrição prévia. É só entrar no nosso Instagram, no Instagram da Prefeitura, onde está colocada toda a nossa agenda. E aí, tendo a disponibilidade de horário, aquela data e horário, ela pode vir sem precisar fazer uma inscrição ou fazer um agendamento e vir participar conosco. Iniciando com uma contação de histórias do livro Cavalinho Azul, a ação contará com atividades de artesanato e até sessão de cinema. E acontecerá também nos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de julho, às 9 e às 15 horas. Sempre depois das contações de histórias, nós temos alguma oficina, alguma atividade complementar. Nós temos também a projeção de filmes, nós vamos ter quatro dias que nós teremos projeção de filme com pipoca, onde as crianças e os jovens podem relaxar, se recostar e aproveitar o momento. E porque a biblioteca pública, na verdade, ela não é somente um ambiente de leitura, ela é um ambiente de cultura em geral. Então, é um ambiente de cultura, de lazer, de leitura, um ambiente para que eles possam fazer essa imersão. Nós teremos também uma oficina que vai ser bem diferenciada, que vai ser no dia que a nossa colaboradora Silmara vai desenvolver a oficina, que é no dia 26, que além da contação de história, ela vai fazer uma atividade de artesanato, de mosaico, que vai ser feita na área externa da biblioteca, em que as crianças vão trabalhar com elementos da natureza. Então, ela vai ser bastante significativa, que a gente vai trabalhar a consciência. Aproveitando também para aqueles que queiram fazer o cadastro na biblioteca, basta levar a documentação necessária no dia da visita. Sempre que a pessoa vem participar de nossas atividades, às vezes ela gosta tanto do nosso espaço, acha ele tão acolhedor, que às vezes ela quer fazer o cadastro, mas não tem a documentação necessária. Então, sempre que a gente vai falar da biblioteca de 23, nós falamos do que é necessário para o cadastro. Então, é só a pessoa que for maior de 18 anos trazer o documento de identificação com foto e o comprovante de residência atualizado. Se for menor de 18 anos, é interessante que venha acompanhado do responsável legal, pai e mãe, ou o responsável, ambos portando os mesmos documentos.